De à noite dois, Claudinei Oliveira, vem aqui ao vivo do microfone Band News, a gente tá sem o áudio, daqui a pouquinho vem o Claudinei, agora sim. Tentou o tempo todo, só os 45 segundos do tempo, esse gol saiu, quando não dá na técnica, como foi no último jogo, tem que ser na raça, na superação, é um gol também e uma liderança que mostra que o Vila tá firme na briga, pra subir, pra subir mesmo Claudinei. Boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, boa noite a todos, a gente fica feliz com o resultado, eu acho que o primeiro tempo, a gente logo no início do jogo ficou com jogador a mais, eu acho que no primeiro tempo a gente acelerou um pouquinho demais o jogo, não tivemos a paciência pra rodar a bola, pra tomar as melhores decisões, às vezes fazer um cruzamento mais na linha de fundo, trocar a paz pra infiltrar, e que o gol saísse mais naturalmente, a gente quis esforçar muito a situação, finalizando muito de longe, cruzando a bola na intermediária, a gente procura ajustar isso no intervalo, inclusive a gente trabalhou muito a série de três, pra fazer três contra dois ali, mas quando eles tiveram jogadores expulsos, não tinha muito sentido a diferença com o três, baixar o Ralf, porque a gente igualaria o número de jogadores próximos do campo adversário. No retorno do intervalo a gente optou pra colocar o Naninho, pra ter, né, tentar ter esse jogo interno, controlar o jogo e achar o passe ali pros extremos e pros laterais cruzarem, tiramos o Neto na ocasião, no jogo de hoje, depois colocamos o, e quando colocamos o Naninho já adiantamos o Lourenço, né, ficamos com o Ralf de primeiro e dois meias Lourenço e Naninho, pra ter mais presença ali no entre linhas, pra gente tentar ter mais presença próximo ao área adversária. Depois fomos fazendo as trocas, tiramos o Ralf que tava com o amarelo, puxamos o Neto pra baixo, colocamos o Igor, enfim, mexemos ali com o Ronald, perdão, mexemos com o Ronald ali, depois colocamos o, as últimas trocas a gente colocou o Marcones no lugar do Doma, que tava com o amarelo, às vezes num contra-ataque ali, teria que matar uma jogada, a gente ficou com medo do Doma às vezes ser expulso e igualar o jogo no final. E o Diego no lugar do Marcelinho é porque tava um jogo que o lateral não tava precisando ter tanta profundidade, tinha que atuar mais como lateral construtor, ter a bola e achar o espaço, o melhor espaço, e o Diego tem mais essa característica que o Marcelinho, o Marcelinho é um cara mais agudo, o Diego tem mais técnica pra jogar, pra controlar o jogo, né, um jogador ambidestro, então a gente optou pelo Diego. Enfim, satisfeito com o resultado, né, mais ainda com a liderança, a gente sabe que ainda tá muito cedo na competição, mas é importante a gente tá sempre nas primeiras posições, continuar ganhando, né, a gente tem sim o objetivo de acesso, a gente tá jogando pra isso, tá conquistando pontos pra isso, né, tamo tendo um percentual de aproveitamento pra isso. Agora é pés no chão, é humildade, né, eu acho que ninguém na nossa equipe nunca se empolgou com nada, você vê que os jogadores estão correndo o tempo todo, com 11 contra 11, 11 contra 10, corremos até o final do jogo, ninguém se sente dono de posição aqui, todo mundo tá participando, tá ajudando. Então a gente tá muito feliz, feliz com a festa que a gente pôde proporção ao torcedor, né, com a vitória, melhor ainda. E agora é ter humildade, descansar, sábado temos um clássico aí pra jogar ainda, é observar o adversário amanhã, ver, né, dar mais uma olhadinha no adversário amanhã, descansar os atestes e procurar fazer um grande jogo no sábado e tentar mais uma vitória. Claudinei, boa noite, Pedro Henrique, Eninho da Rádio Bandeirantes, e até pegando o gancho do final aí da sua resposta, porque tá todo mundo se empenhando muito. Eu queria que você explicasse pro torcedor como é que desde o início desse campeonato brasileiro, quando tudo mudou no Vila, do início do ano, você tem conseguido gerir esse grupo, porque você tem um Naninho que hoje entrou com muita vontade, teve um pouco mais de minutagem e você foi cobrado pra isso, você tem o Igor Henrique, que veio do futebol paulista com status também pra começar jogando mais vezes, enfim, outros jogadores. E um Vanderlei, que é um jogador extremamente experiente e que teve rasgados elogios pelo Frontini, pela postura dele do dia a dia. Como que você tem conseguido gerir esse grupo pra tá tendo esse sucesso de ter chegado à liderança hoje? Parabéns. Obrigado, Geninho. Assim, trabalhando com honestidade, né, você trabalha com honestidade, os atestas veem que tem honestidade, que não tem sacanagem, que você coloca aqueles que você acha que são melhores, ou que encaixam melhor no teu esquema tático, né, que vai ter jogo que o Naninho vai entrar, meio tempo, vai ter jogo que vai entrar ao meio tempo o Igor, o Naninho às vezes não vai entrar. Então, a gente, o Diego Henan, que é um cara que subiu comigo no Havaí, tá tendo pouca minutagem, um cara que ajuda muito no vestiário, o próprio Marloni, né, você citou o Vanderlei, que é um cara que não tem nem o que falar, um cara que, com a carreira do Vanderlei, jogou meio tempo aí com a costela fraturada, né, se empenhou, saiu lesionado, quando voltou, entendeu que o Denis tava no bom momento, ele tá ali ajudando muito o Denis, você vê que acaba o jogo, ele é o primeiro a abraçar o Denis, aqui, o dia a dia deles é muito bom. Então, assim, a gente trabalha com honestidade, os atletas veem a honestidade na gente, veem a sinceridade, né, lógico que ninguém gosta de ficar de fora, todo mundo quer jogar, só que hoje a gente tem aí, o elenco hoje deve ter uns 26 atletas, com os goleiros 28 aí, 28 a 30 atletas, a gente tá trabalhando, porque a gente puxou os meninos da base agora pra completar os treinos, e tá todo mundo empenhado, cara, a gente não tem dúvida, que qualquer um que a gente coloque em campo vai dar resposta positiva, que qualquer um que a gente tire vai entender que às vezes a sugestão não é nem técnica, é tática, e a gente vai administrando, cara, eu sou um cara que eu tenho esse perfil aí, de ser um cara que consegue levar bem o trabalho, levar o dia a dia, meu último acesso a gente subiu com quase sete meses de imagem, quatro salários atrasados, ganhando o jogo de virada no último minuto contra o Sampaio Correia. Então, quer dizer, ninguém corre numa situação dessa se não vê justiça, não vê lealdade do treinador, então eu procuro tratar tudo da mesma forma, mesmo tempo que eu gasto pra conversar com o Ralf, com o Doma, com o Donato, com os caras que estão jogando, ao mesmo tempo que eu gasto com o Rian, que eu gasto com o Marcelinho, que não vinha jogando e voltou a jogar, com o Ulisse, que ainda não teve chance, a gente quer um momento de colocar o Ulisse pra jogar também, pra ele poder estrear, o Cristiano, que entrou poucas vezes, então todos têm a mesma atenção, todos têm o mesmo carinho da minha parte, o mesmo respeito, eu acho que eles enxergam isso, e aí se doam, né, cara, se doam pra jogar, independente de quem faz o gol, a comemoração, você vê que os gols, nossa comemoração é impressionante, todo mundo se abraça, independente de quem faz o gol, todo mundo tá valorizando, e valorizando tá aqui no Vila, né, cara, é um ambiente favorável, parabenizar mais uma vez a direção, que acertou nas contratações, não só na parte técnica, como na parte de perfil, de caráter, né, cara, isso aí só acontece porque a gente tem uns caras de caráter aí, todo mundo aí empenhado, profissional pra caramba, e vamos continuar essa balada, cara, com bastante humildade, como eu falei, bastante pé no chão, eu acho que é o momento deles aí de curtirem a liderança, né, que a gente tinha batido na trave tantas vezes, agora veio, e só que saber que isso aí, né, do momento que a gente tá em primeiro, daqui a pouco quem tava em primeiro hoje tá em segundo, outro tá em terceiro, e a gente tá em primeiro nesse momento, então a gente tem que trabalhar bastante, continuar correndo pra tentar manter a liderança o máximo que a gente puder. Claudinei Zé Roberto, Rádio CBN, boa noite, parabéns aí pela liderança, até que enfim, né, chegou. O Vila perdeu os dois jogos que perdeu até agora, fora de casa, mas seis grandes atuações, três goleadas, contra a ponte não, mas contra o esporte, jogou muita, muita bola, e aqui tá tendo jogos enroscados, né, apesar de ter tomado só um gol aqui, não toma gol a seis jogos, no Oba, o Denis não tomou nenhum, eu tenho tido aí o jogo com o Guarani, com o Ituano hoje, eu queria saber se o Vila, ele joga praticamente do mesmo jeito, em casa e fora de casa, e por que que às vezes o time brilha tanto fora de casa? Então, Zé, o nosso jeito de jogar não muda, o que muda é o jeito do adversário, né, os adversários quando jogam como mandantes, eles se expõem um pouquinho mais, né, tentam, riscam um pouquinho mais, saem jogando, o nosso time é um time que rouba muita bola no campo de ataque, e já vai pro gol, faz o ataque direto, e quando os adversários vêm jogar aqui, eles se fecham mais, então você vai marcar, você quer marcar pra roubar a bola no campo do adversário, só que ele não tenta sair jogando, ele faz o tiro de meta longa, aí fica um jogo de primeira e segunda bola, quando a gente tá jogando fora, o adversário se expõe um pouquinho mais, eu concordo com você, talvez o jogo da ponte tenha sido um ponto fora da curva aí, da nossa campanha, agora o jogo do esporte, apesar da derrota, a gente jogou pra empatar, ou até mesmo pra ganhar o jogo, e os jogos aqui em casa, a gente tem que entender que os adversários, até pela campanha que o Vila vem fazendo, eles vão se fechar, com 11, com 10, com quantos tiver, eles vão se fechar, vão tentar dificultar, a gente tem que ter paciência, o torcedor foi sensacional hoje, abraçou a equipe até o último minuto, nem o momento ficou, começou a vaiar, porque o gol não saía, acreditou até o final o gol ia sair, o gol saiu, então é a gente ter paciência, entender que os jogos em casa, às vezes vão ser realmente difíceis, como é difícil fora, mas fora a gente está tendo essa, a mesma postura, só que o adversário está se expondo mais, a gente tem jogadores rápidos na frente, temos dois atacantes que finalizam muito bem, temos jogadores rápidos pra transição, então a gente acha que a postura não é a nossa, é do adversário que muda, a gente tem jogado fora com quatro atacantes, em casa com quatro atacantes, e às vezes em casa mesmo com um a mais, a gente tira um atacante, parece que vai tirar um atacante com um a mais, não, a gente bota um meia, porque às vezes o jogo pede um meia e não um atacante, então a gente, a postura do Vila é a mesma em casa e fora, por isso que a gente está vencendo fora, mas eu confesso que realmente os adversários têm vindo mais fechados, bem respeitando a nossa equipe, a gente, como toda equipe, quando pega um adversário fechado, vai ter mais dificuldades pra criar e pra finalizar, apesar de hoje a gente ter, finalizamos 29 vezes, mas só seis na direção do gol, tivemos, batemos 19, acho que três escanteios, nós tínhamos volume, mas teve jogos que a gente criou chances mais claras do que hoje, eu concordo com você, mas se deve também à postura do adversário. Claudinei, me permita, duas em uma aqui, já que você falou muito em torcida, você lamenta, jogar em Goiânia, e não ter torcedor lá no Aciola, torcedor do Vila, nessa empolgação que está a torcida do Vila, não tem histórico de briga entre Vila e Atlético, e de repente, já há um bom tempo aí, essa restrição aqui em Goiânia, de não ter torcida do outro time, e sobre essa janela agora, você está preocupado, tem que perder algum jogador? Então, Humberto, primeira coisa assim, eu lamento não só em Goiânia, a gente lamenta no Brasil inteiro, acho que a gente começa a fracassar como sociedade, como pessoas inteligentes, como pessoas pacatas, que nós devemos ser, respeitar o próximo, a gente começa a fracassar como sociedade, você tem que fazer um jogo, independente do estado que for, você fazer um jogo com torcida única, mostra que você não tem racionalidade, para assistir um jogo a 30 metros do adversário, sem brigar, ou sem brigar na sede do estádio, na entrada, a gente lamenta, gostaria de virar um torcedor lá, nossa Iola, eu acho que se, com o tanto de ingressos que desse para o torcedor do Vila, a gente ia estar lá, se fosse mil, se fosse dois mil, três mil, o torcedor do Vila compareceria, mas a gente entende, se for uma determinação do Ministério Público, que a gente tem que acatar, e vamos jogar lá, como o Atlético jogou aqui no estadual, só com torcida do Vila, a gente vai jogar lá só com torcida do Atlético, mas espero que a gente possa, independente disso, fazer um grande jogo, e que o nosso torcedor, mesmo tendo presente lá, esteja ligado, assistindo o jogo, da maneira que puder, e passando, emanando boas energias para a gente, com relação à janela, preocupa um pouco, o que os outros vão fazer, eu acho que a gente não tem muito o que mexer, eu acredito que os jogadores aqui do Vila, eu não vejo, até por esse meio ambiente que a gente tem aqui, jogadores que, que possam querer sair, a não ser que seja uma coisa muito fora do normal, não vejo, mesmo, o Parede vem fazendo gol, o Caio Dantes, o pessoal que vem fazendo gol aí, a defesa nossa, que é muito pouco vazada, deve estar chamando a atenção também, eu acho que temos jogadores fazendo um grande campeonato, mas eu acredito que até pelo momento que a gente vive, eles vão optar por ficar aqui, fazer história no Vila, eu falo por mim, eu em nenhum momento ia pensar agora, em sair do Vila, acontecesse o que acontecesse, eu ia querer fazer, ficar aqui, cumprir o meu contrato, que eu estou vendo uma chance de fazer história, então acho que eles estão vendo a mesma coisa que eu, me preocupa mais o que os outros equipes vão fazer, que a gente tem algumas equipes com poder aquisitivo bom, que podem subir um pouquinho o nível, as que estão mais atrás, as que estão disputando com a gente ali diretamente, e aí a gente tem que entender, e continuar, se puder contratar uma, duas peças aí para reforçar, a gente vai contratar pontualmente, mas caso contrário, a gente vai com esse grupo que a gente tem, que tem mostrado que é um grupo muito forte. Claudinei, e a importância, esse simbolismo aí da liderança, nas vésperas de um clássico, o único clássico goiano na Série B, o que isso representa? Então, Seba, fico muito feliz, cara, da gente conseguir atingir, a gente tentou várias vezes, tem um jogo que o Vitória fez o gol no último minuto, a gente ia ser líder, contra o esporte, perdemos a chance, a gente tem perdido algumas chances de assumir a liderança, e dessa vez não escapou, graças a Deus o resultado da rotina ajudou, o da Chapecoense também, o resultado ajudou, o Chapecoense esporte, mas é que eu falei, é simbólico, é uma coisa simbólica, é um momento, mas eu acho que assim, premia, que esses caras estão batalhando, estão lutando, premia o que o torcedor do Vila tem feito nos jogos em casa, principalmente, a festa que tem sido feita aqui, o incentivo que eles têm dado, eles não merecem sair daqui com menos que três pontos, a gente infelizmente não consegue entregar todos os jogos, mas eu acho que o torcedor do Vila não merece sair do Oba com menos de três pontos, quando vem aqui pelo que eles estão fazendo, e estou muito feliz, e agora é manter, chegar no topo é difícil, chegamos lá em cima, agora mais difícil ainda é manter, porque a gente passa a ser o alvo de todo mundo, todo mundo acha que o Vila e o time vai ser batido, então a gente tem que estar muito ligado, e não entrar em nenhuma armadilha de qualquer coisa diferente do que a gente vem fazendo, não entrar, não ter soberba, não achar que é melhor que ninguém, que aí seria o caminho do fracasso, a gente mantendo a nossa postura que a gente está tendo no dia a dia, acho que a gente consegue continuar bem a competição, o mais importante é que a liderança está com 30 pontos, acho que 13 jogos foi o 14º hoje, o 14º você ter 30 pontos é uma pontuação muito boa, o presidente sempre falou que a gente tinha, pensava primeiro de fazer os 45, então a gente já está com 30, já dois terços da meta já está atingida dos 45 mínimos que o presidente sempre falou, então vamos manter a humildade e continuar trabalhando para a gente conquistar os resultados. Claudinei, para fechar da minha parte aqui, porque essa janela que está chegando, ela não é só para jogador, técnico também chama muita atenção, e no futebol brasileiro tem clubes hoje como Coritiba, o Vasco e o Botafogo que estão sem treinadores, você hoje colocou o Vila no topo do campeonato brasileiro, você se vê hoje em evidência também como técnico, podendo chamar a atenção de outros clubes, ainda de primeira divisão, que procuram outros treinadores, acabou destacando agora que se fosse você, você não sairia do Vila, porque pode ter aí um potencial acesso que potencializa cada carreira de jogador. E até pela sua experiência, como é que você se vê nesse cenário atual? Então, Geninho, eu sou um cara que não me preocupo muito com isso, eu não tenho muito essa noção, sabe? Eu trabalho muito focado aqui, então o feedback que eu tenho da imprensa é o que vocês me passam fazendo uma pergunta na coletiva, a gente vê as impressões que vocês têm do jogo, até para cima das perguntas, a gente entende o que vocês imaginaram do jogo. Eu não me preocupo muito com a nível nacional, não, e a repercussão que a gente está tendo a gente não sabe. Às vezes você acha que o seu trabalho não está sendo visto, está sendo muito bem avaliado, eu já saí de time da Série B e bati na Série A direto, quando eu saí do Havaí na B em 18, eu fui para o Esporte disputar a Série A, então a gente não tem noção do quão bem avaliado é o nosso trabalho. O que me resta, o que me cabe, é trabalhar com seriedade, com honestidade, procurar estar sempre vencendo os jogos, e me valorizar no mercado, é lógico que você quer estar sempre valorizado no mercado, sendo lembrado em outros clubes, mas volto a frisar, nesse momento não teria nem a intenção de deixar o Vila Nova, eu acho que a gente está fazendo um grande trabalho, eu acho que os jogadores confiam em mim, até nesse sentido, saber que eu vou ficar com eles aqui o tempo que for necessário, ou que a diretoria jogar necessário, independente de qualquer coisa que aconteça, a minha intenção é permanecer aqui, e como eu falei, tentar fazer história aqui no Vila. Bom ouvir isso, Claudinei, porque teve até uns companheiros do Sul que do nada andaram me perguntando aí sobre o seu trabalho aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga, mas eu queria falar sobre a pontuação do Vila, você citou aí 30 pontos, a questão dos 45, que eu acho que vai acontecer naturalmente e muito rápido, vamos pensar, até no que o torcedor tem falado, que é a questão de acesso. 14ª rodada, 30 pontos, 2º, 3º, 4º, todo mundo muito juntinho ali, você acha que para acesso, esse ano, vai ser necessário mais do que, por exemplo, aqueles 62 pontos que são tradicionais para um time subir, por exemplo, se não me engano, em 2012, São Caetano, que 71 não subiu, você acha que vai ser um campeonato com um ponto de corte mais alto para subir esse ano, Claudinei? Então, Marçal, o que acontece normalmente nas competições, é que o 2º turno muda um pouquinho o cenário, às vezes as equipes que pontuavam começam a pontuar um pouquinho mais, as equipes que estão na frente começam a tropeçar um pouquinho, agora, se continuar nesse padrão que está, quem está embaixo pontuando um pouco, quem está em cima pontuando muito, vai ser um campeonato atípico, vai ser um ano atípico, onde talvez, a gente está falando em 45, talvez com menos de 45, a equipe se mantenha, e precise fazer mais do que 64, 65 para subir, a gente entende que, se continuar as 6, 7 equipes pontuando muito, isso pode acontecer, agora, tomara que daqui a pouco desgajem só 4, as outras vão ficando para trás, que aí dá uma tranquilidade, dá uma margem de segurança maior, mas hoje eu não trabalho com pontuação mágica não, estou trabalhando a rodada a rodada, porque é um campeonato, a gente está entendendo que é um campeonato atípico, não disparou uma equipe só, como já aconteceu no Cruzeiro no passado, mas só pontuou mais que os outros, como já aconteceu em outras temporadas, eu acho que está muito parelho, e aí pode ser que essa nota de corte aumente, tanto lá, aumente lá, e diminua aqui na parte de baixo da tabela, mas vamos continuar a nossa atuada, jogo a jogo aí, procurando pontuar sempre, vencer a maioria dos jogos, para a gente ver onde é que a gente vai. Obrigado, valeu, obrigado. Valeu, Claudinei Oliveira, técnico colorado, em entrevista coletiva aqui no Papo dos Técnicos, após a vitória do Vila, 1 a 0, gol do parede, gol que colocou o Vila, na liderança da Série EB, do Campeonato Brasileiro, o Claudinei Oliveira, no Papo dos Técnicos, no oferecimento de Vedacil, de Goiás para o Brasil, Vedacil, orgulho do povo goiano. Componentes Hidráulicos é na Vedacil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Papo dos Técnicos, Tiago Melo.